Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já escolheu seu nome? Já. Qual é? Besouro. Bahia, Brasil, in the 1920s. In the interior of the state, Negroes continue to be treated as slaves. Quero ver quem é o bom nessa brincadeira de vocês aqui. É na hora de me pôr andando aqui, macaco, baixa guarda. Aqui, letra esneta pra ir vim voltar. O senhor quer que eu passe a noite aqui hoje? Fecha a porta. One capoeirista was chosen to be their leader and to fight for his people. Você quer que eu defenda a cidade do Coronel, é isso? Esqueça de ignorar. Você sabe que ela é minha. A hero born from mysticism, learning to fight with the help of Mother Nature's own strength. Quem é você? Exu. Seu corpo tá fechado. Vão, Besouro. Agora. A man ready for war who became a legend. Boa, Besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Acho bom você resolver isso logo, noca. Não vai ser fácil, não, Coronel. E por quê? Porque ele voa. O povo disse que ele voa. Obrigado.